E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Show, galera, o vídeo de hoje nós vamos fazer uma parada aqui que eu não sei, muitos vão falar, Tubarão tem que abrir as paradas, pá, não sei o que lá, vamos ver galera, vamos ver aqui, mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição sua que tá chegando agora no canal aí, não se inscreveu, ou até mesmo que assiste o vídeo e não é inscrito e que marque o sininho, galera, todo mundo vai lá ver se tá marcado o sininho, beleza? Programação aí, tem até atualização aí no Warzy ali, tá? Mas não tô trazendo vídeo, tá? Deixa no comentário quem joga o Warzy aí, tá galera? Então, galera, é o seguinte, a programação no canal é às 12, às 16 e às 20 horas, tá? Mas hoje eu tô postando 4 vídeos, então vai ser 12, já saiu os da 12, né? 16, já saiu, aí vai vir o... esse, 18 e tem um das 20, beleza, galera? Então eu conto com a apoio de todo mundo aí e vamos lá, galera, vamos lá, o grupo também do canal do Facebook tá aí no link na descrição e vamos com tudo, tá galera? Vou pegar meu controle aqui e vamos lá, galera, agora todo mundo já sabe, né, que eu tô jogando no... O que é aquilo ali? Eu vi uma parada ali, mano, levei um susto aqui, cara, esse jogo é arrepiante, mano. Tá vendo? A galera falou que eu tinha que ir abrindo essas paradas aqui, ó, entendeu? Porque eu abro um de cada vez, pá, não sei o que lá. Mas maneiro, vamos lá, vou fazer de acordo com o que a galera tá mandando eu fazer aí pra gente ver se a gente consegue alguma coisa maneira, tá? Beleza, aqui que a gente joga pra cá, joga essa parada pra cá, corda, corda aí lá fora, joga essa parada pra cá, beleza. Vamos ficar com essa arma aqui, tomo com essa arma aqui, vamos... vamos guardar essa arma aqui, galera, vamos guardar essa aqui, ó. Aqui, ó, tem arma aqui, ó. Aqui tem arma aqui, ó. É, tem umas armas sinistas aqui. Ih, o sino tocou, hein, galera, o sino tocou. A cobra vai fumar aqui, ó, 26 de dano, galera. Vamos equipar com esse aqui, beleza. E... e esse aqui, ó, a gente vai jogar pra cá. A tocha, galera, eu não sei se a gente precisa da tocha. Roupa. Vamos jogar a tocha pra... vamos jogar... Essas roupas pra cá, galera. Vamos jogar essa arma pra cá, beleza, show. Tem umas paradinhas ali de madeira. A corda a gente joga pra lá. Isso aqui a gente deixa, né, galera? Isso aqui a gente deixa. Essas frutas aqui a gente tem que ir... Devagarinho, né, galera? Devagarinho aqui. Vamos, vamos... Ah, tem um baú pra cá também. A gente... Vamos jogar essas... Panas aqui, essas roupas pra cá, né, galera? Vamos só com as roupas que a gente tá no corpo mesmo. Isso aqui a gente come. E a tocha tá na nossa mão com a parada tá ali de 3 de vida, né, galera? Precisa de mais coisa, hein, galera? Mas qualquer coisa a gente pega a parada ali, tá? Vamos aqui na parada do curvo aqui, galera, ó. Parada do curvo aqui, ó, beleza. Bergaminho, tá. Cara, 100, galera. Colete 100 peças de madeira. Então a nossa missão vai ser essa, tá, galera? Nossa missão vai ser essa. Coletar 100 peças de madeira, beleza? Então nós vamos por tudo lá. Vamos com essas paradas aqui. Isso aqui, galera, isso aqui... É uma parada que dá pra gente fazer aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Eu acho que é aqui, ó. É aqui, galera. Ah, não, mas essa é da rosa. Vamos ver. Não, é da rosa. Então a gente tem que pegar do jeito que tá aqui mesmo, beleza? Vamos ver aqui. O que a gente faz aqui, tá, galera? Aqui a gente não faz nada. Tem nada pra fazer aqui. Aqui tem... Ah, aqui tem 3 bifão, galera. Vamos levar essas paradas aqui de comida, tá, galera? A gente vai precisar de comida. Não tem jeito. E vou guardar essas frutas aqui, ó. Eu acho que essas frutas a gente guarda aqui, ó. Tem uma parquinha aqui, 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 aqui. Não sei nem pra que que vai fazer essas frutas aí, mas... Tá maneiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aquela parada ali... Essa parada aqui é de água, galera. Água a gente não precisa agora não, beleza? Vamos lá, galera. Vamos invadir aqui, ó. Olha como é que eu tô. Olha como é que eu tô aqui, ó. Vamos em busca da missão aí, tá? De coletar madeira. E a gente precisa de coletar madeira. A verdade é essa. Só que o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos na floresta nível 1 aqui. Numa parada nível 1. Porque... As paradas aqui é carne de pescoço, tá? Então vamos lá. A gente precisa coletar. Eu achei que diminuiu a energia, tá, galera? Eu acho que teve um ajuste aqui na energia aqui. Deixa no comentário o que vocês acham aí. Depois que a Kefi assumiu aí, teve uma atualização aí. Eu acho que teve um... Uma diminuída ali na parada da energia, tá, galera? Então vamos lá. Nosso objetivo aqui é coletar essa armadeira aqui. Vamos ver se a gente, coletando essa armadeira aqui, já aparece lá no nosso... Na nossa parada lá do... Vamos ver aqui. Ah, aparece. Então show. Só aqui na parada aqui a gente já vai coletar bastante coisa, beleza, galera? Já vamos coletar bastante coisa aqui. Comissão é essa daqui. E a gente vai limpando. Se tem no caminho aqui, depois a gente vai partindo pro meio da parada aí, tá? Vamos lá, vamos lá. Pega aí. Fruta aí a gente tem que pegar. Não tem jeito, né, galera? E depois a gente sapeca eles ali por trás, ali. Até as paradinhas que tá no chão, galera, a gente tem que pegar, beleza? Pra poder subir o XP também, né, galera? Subir o XP também. Não vou ali, não. Não vou arriscar ali, não. Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, galera. Tá sozinho aqui. E depois a gente volta aqui e pega essa... Ih, rapaz. Esse daqui é... Uma porrada só nele. Acho que a gente detona ele. Beleza. Olha lá. Veio a bruxa. Então a bruxa tá no jogo, hein, galera? A bruxa tá aqui. Vamos colocar a parada aqui. Comerciante, cara. Eu não posso ir no comerciante agora. Comerciante tá aqui, ó. É longe. 20... Ah, é 28, galera. Tá top, hein? Tá ruim não, hein? Tem essas paradas aqui, ó. Tem essa parada aqui também, ó. Murmura da tortura. Eu já peguei. Eu não sei como é que renova essa parada aqui. Aqui, ó. Também tem a do Frankenstein. Eu também não sei como é que renova isso. Mas... Ué, renunciados? Ué. Achei estranho aqui. Era o bagulho do Frank. He, he, he. Tá maneiro. Tá maneiro. Tá maneiro. Vamos colocar aqui, ó. Vou ter que botar a tocha na mão, galera. Vou ter que botar a tocha na mão. Porque se... Ah, eu já vou... Já vou até botar ela aqui, ó. Logo de cara aqui. Se ela vier, a gente já se apega ela. Já se apega ela, né, galera? He, he, he. Ela mexe o pé, né? Já tomo com a tocha na mão. Só trocar, ó. Show. A gente tem que ficar ligeiro aí. Porque às vezes não dá pra ver no mapa. A parada tá escura aqui. Beleza? Show. Vamos pegar... Vamos fazer a picareta aqui, galera. Vamos fazer a picareta aqui. Beleza? Show. Pronto. Isso aí. Pega a madeira e pega a picareta aí. Isso aí, ó. Pega essa lápisinha aí, né, galera? Ah, moleque. 5 de XP. Quase no nível 21. Vamos lá. Vamos pegar logo esse candanga aqui por trás aqui, né, galera? Que é fácil. Ih, não. Esse daqui é que ele é amaldiçoado, mano. Caraca, rapaz. Agora colhemos o homem ali, hein? Pega aí tudo aí, ó. Show. Pegamos a paradinha ali. Eu, no vídeo, eu falei que ia colocar a parada pra vocês e não coloquei. Esqueci, tá, galera? Mas eu, antes de eu encerrar esse vídeo aqui, eu vou lá colocar pra vocês verem. Beleza? Vem. Vem, Cé. Tinha que dar um jeito de dar uma porrada nela, né, galera? Tinha que ter um jeito. Tinha que dar uma porrada nela bonita aí, ó. Show. Vamos farmando tudo aqui, tem direito aqui. Tem dois ali. Vamos dar a volta aqui, tá, galera? Vamos dar a volta aqui. Beleza. Show. Aquele ali tá sozinho. Vamos pegando tudo que tem direito ali, né, galera? Vamos pegar tudo que tem direito ali. O ursão velha me dá uma porrada a mata a ele, não. Tem que ser três. Tem que ser três porrada nele, galera. Tem que ser três. Vamos comer... Vamos comer essa frutinha aqui. Já dá vontade de vomitar logo, galera. Entendi. Já vomitou automático? Vomitou automático, galera. Top, hein? Aí é top, cupadre. Aí é top. Sair ali por causa daquela bruxa, né? Bruxa, sei lá. Seifeiro. Se que vocês quiserem chamar ali, beleza? Mas vamos lá que a gente vai trocar pra arma aqui. Vamos sapecar esses lobos maus aí, ó. Beleza. Já era. Vou deixar aqui o mouse aqui, né, galera? Vamos deixar o mouse aqui. Vamos no meio dia ali pegar ele ali, ó. Vamos pegar aquele lobo ali. Já era. Ah, não, tuba. Porra. Beleza. Até que ele é na porrada aí. Até que ele é na porrada. Beleza. Esse outro aí só dá... Ah, moleque. Aí sim. Tá bonito, hein, galera. Esse aqui não dropou nada, hein, galera. Não dropou nada. O que a gente vai comer aqui, ó? Temos 17 já, hein. O que a gente vai comer aqui? Vamos comer três aqui, ó. Uma, duas, três. Beleza? Esse aqui não vomita, não. O que vomita é o outro. O que tem aqui pra gente aqui do lobo aqui, ó? Tem esse pano. Beleza. Vamos pegar aquele candango ali, né, galera? É, moleque. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele aí, ó. Então já era. Pega aí. Vou ter que botar um botão automático aí pra pegar as paradas. Não tem jeito. Vou ter que botar aí, ó. Inventário lotado. Tem... Vamos invadindo, matando todo mundo, né? Vamos invadindo e matar todo mundo. Ah, o lobo aqui, beleza. Duas nele. Já pega esse pano. Esse pano aqui vai ser bom, hein, galera. Ai. Não gosto de gastar arma assim, hein, galera. Pô, tá dando pra farmar legal aqui, hein, galera. Ah, sabe o que é, galera? É que aos poucos... Eu tô pegando a manha do jogo. Então quando tu vai pegando a manha do jogo, a parada vai ficando mais... Mais da hora, né, cara? Vai ficando mais da hora. Beleza. Pega aí, ó. Show. Pega essas paradas aí, ó. Inventário lotado. Tá inventário lotado aqui, cara. É, complicou aqui, hein. Essas paradas não dá pra pegar. Vamos pegar logo essa arvorezinha aí. Show 17, né, galera? 17. A gente já arrebenta aí, ó. Beleza. Inventário lotado, cara. Como é que pode essa parada? Jogar a corda fora, galera. Jogar fora aqui a corda. Não tem jeito. Vou jogar essa parada aqui fora também. Tem que ficar ligeiro com... Vamos pegando aqui, pelo menos pra gente subir XP, tá, galera? Pelo menos pra subir XP aí. A gente vai pegando as paradas aqui, tá? Esse que é o grande detalhe aí. Vamos lá, vamos lá. Tem aqueles caixotes ali. Será que tem umas armas ali? Vamos lá, vamos tentar pegar eles ali. Vamos tentar pegar eles por trás. De repente a gente pega eles por trás ali. Beleza, show. Já sapeca o outro aí. Tem uma porrada. Vamos pegar aqui. Vai que tem coisa boa aqui, né, galera? Vai que tem coisa boa aqui. E ela vai aproximando, galera. Caraca, moleque. Top, galera. Top. Top mesmo. Parada aproxima, cara. Mas vamos pro objetivo aqui com a madeira, tá? A gente poder... Tentar subir aqui o nível aqui. Beleza. Quebra aí pedra. A gente precisa de pedra. Quando a gente completar aqui bastante pedra aqui, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar e vou jogar fora... Vou pegar aquele ali, ó. Tem outra bolsa ali, né, galera? Tem outra bolsa ali. Então vamos pegar ele ali. Vamos pegar o outro, né, galera? O outro também deve ser de 40. Aqui é facinho, galera. Aqui é facinho. A floresta é, ó. Beleza. Abre aí pra gente ver aí, ó. Olha lá, cara. Que lindo, galera. Porra. Top demais, galera. Top demais. Pega a árvore aí, ó. Beleza. Show. Não sei se aqui a gente consegue aí 100. Não consegue aí 100, não, galera. Aqui não consegue aí 100, não. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Show. O que que tá vindo ali? Ah, esse cara aqui é de enfrente. Tá vendo? Viu? Viu? Tira a treina. Já era. Pega aí, ó. Essa sementinha aqui. Vou deixar aqui. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos lá. Quebra aí. Não dá. Inventário cheio. Que aqui é uma pedra especial, né, galera? Uma pedra especial. Quebrou aí a machadinha aí. Vamos fazer más, né? Vamos fazer mais uma aqui. Beleza. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. Pegar ele aqui, galera. Vamos pegar ele aqui. Show. Pegar essa árvore aqui. Galera, vou encerrar o vídeo aqui, tá? Que assim vai ficar muito longo mesmo pra gente completar essas missões aqui, cara. Mas, essa parada aí, tô pegando a manha do jogo. Tá ficando top. Tá ficando erado. É, 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 moleque. Vamos ver aqui, hein, galera. Vamos ver aqui, ó. Ó. Quarenta e seis, galera. Quarenta e seis, galera. No próximo vídeo eu vou completar essa missão aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Abração. Fui. 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 Obrigado.